Com certeza, algum familiar seu ou você já escutou algum amigo falando que para perder peso precisa fechar a boca. Você também já deve ter escutado pessoas falando que já utilizaram ou gostariam de utilizar alguma substância para acelerar o metabolismo como um termogênico. Já outras pessoas acreditam que a questão do excesso de peso é uma questão genética. E tem muita informação, eu poderia ficar listando aqui vários mitos, pseudociência, no que tange a área de emagrecimento. Mas se você quiser saber mais sobre mitos e fatos, ciência e pseudociência, eu vou fazer um encontro no dia 6 de fevereiro, às 19h, no YouTube. E se você quiser participar, o link está na bio da nossa imersão em emagrecimento e estilo de vida. Eu estou te esperando.